Avançar aqui, o... O pessoal tá condicionado. Não, não, não. Sai daí, sai daí, sai daí. Eu sou o Baby Mazo, eu sou o atual rank 3 global de Pokémon Unite, e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês provavelmente a melhor jogada de Lucario que eu já vi em um game meu. No momento Clutch, onde a gente tava perto dos aptos, tinha dois mortos e que assim, que a gente precisava de uma play insana. E o Falby, que é o nosso local atualmente, trouxe essa play, tipo, completamente diferenciada e que trouxe a vitória do jogo pra gente. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e de me seguir no Twitch, onde eu faço live todos os dias das 8h à meia-noite. E eu espero que você goste muito desse vídeo. Tamo junto, molecada. E aí, Habit. Vai virar um Mazinho. Mazinho tá vindo. Tô decidindo, né, se vai ser Baby Mazinho ou se vai ser só Mazinho. Não quero comentar os caralho. Meu Deus do céu, é o Brian, cara, é o Brian. É o Brian? Meu Deus, é o Brian. Bom dia, o Brian. Ah, mano, meu time não me dá apoio, né, ainda é isso. Cara, eu pedi uns 4 pontos aí de novo. Eu vou pegar na fruta, gente. Meu Deus, é o Brian, é o Remy, e que mais? É. Ó, com a cabeça do Léo? É o Noir. O Léo a gente pode chamar de Proerde, né, quando ele errar. É isso, cara. Cara, é sério, mano. É o Noir. Ele é fumante, cara, é isso que eu sei, cara. Meu Deus. Eu nunca vou chamar minha família pra assistir o Léo. Ninguém vai pegar lá atrás, não? Ô, Léo, 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 Ferson, pega lá atrás. É que... Proerde. Eu gosto muito. Chorna, Giovanni. Mas e agora, Giovanni? Ontem, ontem eu tava Chernox. Quando ele tá no chat do Maz, ele falou Chernox. Caramba. Cara, que que é Chernox? Vai saber, mano. Mas o cara... O que que é Chernox? O Maz eu não vê tiktok. Meu Deus, a Braia, cara. Mano, mas não bateu na Wigley a barrigada. Cara, o Faldi é bom, tem que ser vulgar, cara. Nossa, eu tô no quarto. Vou largar os Nordics, mano. Fudeu, tá? Entra atrás de mim. Eu tô vivo. Eu não consigo contestar aqui, não. Só vou pegar a cura e volto. Pega o Barry lá? Carai, véi. Vai bater na porra do Odino. O cara não tá 5 ainda. Eu vou Caetano, eles não voltam, né? A gente ganha essa treta. Eu vou voltar, não tá bom. Ganha, ganha, com certeza. O bossado dos caras tá luz. Ele pegou 5 minutos, né? Isso aqui foi baile, tá? Ai, cara. E se o Venossau pegar uma kill no Azerdiff de dentro da bush? Cara, eu vou pegar o Corphish. Eu preciso do meu Corphish. Meu Deus, ele tá dexando a me speed, né? Como é ter uma topside que sempre desce no 9 e faz double kill todo o jogo? Como é ter um bot que... Fida. Fida. E que o Bubassauro pega o bagulho do Jigadran contra o Snorlax. Eu apertei o botão errado. É que leve, Fog. Tu tá invading. Ah, mas a gente tem play de off-lays aí na boi. Pior que nem vai precisar de turno, o bot. Não tá bem. É, não sei se... Eu vou descer um pouco atrasado. O Graninho, matei ele aqui, véi. Pode ter dado ruim essa nossa decisão, mas se a gente... Mano, os dois super, os caras tão super low. A gente não tem como a gente atrasar eles, tá? Sim, eu tô aqui já. Pera aí, gente. Mas não tem nem surf ainda, coitado. Nós temos muitos... É roubado, véi. Deixa eu ver se aconteceu alguma vez, Ghost. Nunca vi, lag. Sério, o mínimo que eu via você tá no Dredd é tipo 7. Peguei. Eu os mais, né? Cara, eu matei de novo o cara deles, véi. Botou 40 bola. 14. A gente vai levar essa torre? O Gizel apontou 40 deles, só isso que eu sei. É. Com esse 13 aí, já era. Vamos, aparentemente. Só se você quiser botar 13. Se não quiser, só nem 4. Tem uns Aldina pra, sei lá, o Fábio. Nossa. O Fábio quebrou o top, eu no... Fera aí, que esse peixe aí. Matei o Greninja aqui, véi. Eu vou usar só isso. Mano, o Fábio é um monstrengo, tá? Alô. Colou o cara do Arbitz, ele não roubou a jungle, matou o Greninja. O cara não para, tá? O Fábio evoluiu muito, cara. Sim, mano. Como que você não pegou isso, velho? Você jogou muito, cara. Fábio evoluiu para Fábiozinho. O Brian vai morrer ali. Paston evoluiu para Fábio. Pode pegar as abelhas só. Cara, eu não matei ele porque eu perdi visão, véi. Que bosta. Ah, o ProBOK não vai ser menos doigóis. Ué. Oh, agora que eu vi, o Greninja dele está desculpindo instar. Que isso? Por isso que o cara me marretou. E o que que você usa no... Ué? Focus Band. Double Band e Fox. Bem melhor. Double Band e Fox é filho. Mano, eu não consigo ficar aqui. Double Band e Bud, cara. É, tem que deixar entrar, velho. Tem jeito. Eu estou fazendo um V2 aqui, velho, no bot. É, a gente está tomando um V2 aqui no top. É. Aí, o V2 aqui. Cara, eu queria uma vidinha, velho. Ah, que ódio. Ué, já voltou? Cara, eu preciso pegar o meu 9 antes de descer, cara, então... O Kid de Tanks ganhou 2 e caiu contra o Piccadiff agora. XpShare é muito broken, mano. Eu vou chegar atrasado, eu vou chegar atrasado aí, tá? Eu tô nível 10 aqui, velho. Eu não tenho ult porque eu utei no top. Eu tô chegando conta, eu tô chegando conta, sei. Todos eles tem, a Wigd lutou, o resto eu não sei. Eu tenho ult aqui, mano, a gente pode fazer qualquer coisa, tipo, eu tô muito em ritmo na frente aqui. Eu queria startar aqui, mano. Eu já puxei. Tá boa. Startamos aqui no adegoz e é isso. O adegoz não, eu tô... Eu tô no grande redor no banco. Eu preciso ultar aqui. Eu não tenho ult pra proteger bem nunca. Tu vai tomar o full dano da ult do... Ou não, né? Ou o ult é bom. Porra, tua level não desce, viado. Que porra é essa? É, tipo, tu tomou a ult do... Lucario melee range, tu ficou com... Full life. Pronto, pode... Tem alguém vivo ainda, a Vanossauro. O Lucario ali. Quer uma ajuda aí, Guizinho? É, ele tá full dano o giga drain nas abelhas. Parece que fudeu. Não, eu queria ter matado ele, não o drain. Querem forçar a T2? É que tem um roton. A gente tem dois ult, a gente tem dois ult. Tão fazendo um roton, mano. Quem não tem muito ponto, já tá B. Vai lá, mano. É, mas eu só deixo o roton entrar, cê sabe? É, porque a gente vai... Ah, ponto e volta. Caiu aqui. Meu, eu consegui ter pontuado. Jogou um blind aqui, mano. Eu quero... Quero vazar. É, eu não vou nem tentar parar, não vou nem tentar parar. Tá. Ah, mano, me trollaram aqui. Não acho ruim trocar não, porque... Eu peguei full a jungle deles. Tá pulando a nossa jungle aqui. Alguém vem nesse Greninja? Vocês conseguirem defender a Heels, tá? Aaaaai... A ideia... Não sei qual que é. Cara, eu vou defender até um ali. Alguém consegue defender comigo? Tem dois descendo aí, ó. Olha o Heels. Tá, deixa quieta. Eu vou só matar o negócio aqui. Ou não, né? Porque ela corre igual um... Eu vou ali com ele. Ela morre, ela morre, ela morre. Ó o Guizinho. Guizinho na bola, tá? Tipo aqui o solo, ó. Sem ult pros ápidos, apenas. É sobre isso. E tá tudo bem. Eu vou dar tease aqui, mano. Quem é abelha, mas... É, quem se importa com a abelha? Masu e Fabio vão precisar de ult de novo. Não, não, não. Tá funcionando. Ah, bom. Quer dizer, eu, né, no caso. Eu acho que eu preciso de 1, sim. Que eu não vou conseguir proteger dele aqui ainda. Eu já tô 15. Esse do cara morre. Eu tô 14. Essa skill se pá, faz eu conseguir pegar. Alô, eu não posso morrer. Então sai daí. Eu também não posso morrer não, velho. Ah, eu não posso morrer antes e foi double ult. O Eagle e Greninja ultou. Não era timing ainda. Eu ulti também. Tá, tô posicionado aqui, tá família. Tá, agora eu tenho os mods. Cara, eu preciso me avançar aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Eu também, eu também. Eu nasço junto com os zappers, tá? Caralho! Alô! 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 Ainda tô meio atordoado aqui, velho. Ahay! Eu quero ver de novo, velho. Eu quero ver de novo! Alô! Alô! Ele tá imprecionado! O cara tomou o pump perpendicular né cara Mano Mano, alguém clipou, pega aí o clip maligno Caralho, manda pro Barbosa lá, faz o Barbosa reativar o canal só pra postar isso aqui É, um pump em 90 graus E aí pra esse vídeo, eu espero que você tenha gostado bastante dessa play no final Que foi simplesmente foda Infelizmente eu não tenho aqui divulgado o Fobre porque ele não tem nenhuma social em questão Mas ainda fica aí o shoutout pra ele Espero que você tenha gostado muito desse vídeo E se você se viu até aqui, muito obrigado pela força, tamo junto